Olá meninas, tudo bem? Voltei, tá? Segundo vídeo do dia e eu queria mostrar pra vocês essa pecinha aqui que eu fiz, tá bom? Essa daqui também, ah, tentei outras, mas aí a outra saiu, eu tentei fazer o contrário, sei lá, tentei fazer um pouco diferente, sabe? Pra ver que bicho ia dar, porque assim, eu fico tentando, tentando até chegar uma coisa legal, mas eu gostei dessa daqui também. Mas é um pouquinho complicadinha, tá cheirosa a bicha, mas eu gostei dessa daqui também, eu achei super diferente, tá? Espero que vocês gostem, gostando, já deixe logo o seu likezinho, tá bom? Compartilha pras amigas, pras inimigas também, vocês podem estar compartilhando. E pra aquelas suas vizinhas fofoqueiras. Bom, lembrando que hoje é quinta-feira, né gente? Eu vou ter que fazer mais vídeos. Então, vou estar trabalhando com a fita de gorgorão número 9, nós vamos precisar de 4 pedaços, 4 pedaços de 25 centímetros, tá? Vamos ter que unir as duas pontas, tá? Selando com o isqueiro. Pronto, selei, tá? Agora eu vou dobrar o meio. Vem com o meu alfinete. E faço isso aqui, essa marcaçãozinha aqui, muito básica, né? Mesmo processo, essa outra. Nossa, eu tenho trabalhado bastante com essa marcação. Eu tenho gostado, pronto. Peguei o alfinete que... O alfinete que não me presta. É normal. Ó. Pronto. Bom, agora eu tenho que ver a parte que eu quero que me sobressaia aqui em cima. Eu quero a marrom. Então, vou virar. É quase o mesmo processo do outro lacinho, sendo que daqui sai outro laço, tá? Bota direitinho. Bem rente, tira o alfinete. Corta e queima. Queima não, sela, né? E vamos que vamos. Bota direitinho, confere. Aqui, a minha já soltou aqui embaixo, ó. Deixa eu selá-la aqui. Espera aí. Vamos lá. Tudo de novo. Mas é assim mesmo, né? Gente que é artesã. Quando não consegue de primeira, vai na segunda, vai na terceira. Engata ré, amiga. E vamos embora. Ó. Assim. Tiro. Corto. E selo. Quando você for selar, pra fixar bem, taca ali o dedo, né? Na peça. Deixa eu arrumar minha mesa aqui, peraí. Eu acho que de vez em quando eu tenho um certo toque, porque eu vejo muita bagunça. Se vocês olharem pro lado de cá, tá cheio de bagunça, tá? Então, vamos virar a pecinha assim. Vamos pegar. A gente tem sempre que começar desse lado de cá. Ó. Desse lado de cá. Tá bom? Ah, se você quiser começar do outro lado, também pode. Mas sempre do mesmo lado. Vou pegar essa parte aqui. Jogo pra trás. Ó. Encaixo aqui. Assim. Tomara que o marrom dê pra ver. Eu nem pensei nisso, ó. Faço isso aqui, ó. Deixo o marromzinho bem aqui, bem rentezinho. Tá? Ó. Aí vai me sobrar isso aqui. Eu seguro aqui. Venho com esta parte de cá. E jogo pra cá. É o estilo sanduíche. Aí, ó. Elas vão se encontrar aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver sim. Então, que maravilha. Deu pra ver. Se escorregasse isso aí, você vai lá, ó. E bota de novo. Já vi que soltou a minha parada. Mas não tem problema não, tá? É só pra fazer esse negocinho aqui no meio mesmo. E na hora da costura também você pode estar arrumando. Tá bom? Não fica com medo não. Tá vendo? Eu comecei pelo lado de cá. Então, vamos começar de novo pelo lado de cá. Essa peça você vai jogar pra cá. Ó. Bota aqui. E essa peça para cá. Pronto. Deixa eu só virar ela aqui. Vem direito. Tiro aqui. Ó. E boto o bico de pato. Na hora, logicamente, que nós vamos endireitar. Deixa eu pegar aqui. Linha e agulha de pipa. Vamos lá. Vamos costurar. Ó. Um, dois, três, quatro. Vou tirar aqui. Vou arrumar. Ó. Quatro. Arrumando direitinho. É porque eu não quero botar o alfinete. Tá? Quatro. Ó. Vou pegar aqui o quatro. Vou pegar bem na pontinha aqui, ó. Cinco. Saiu bem na pontinha aqui. Seis. Calma aí. Quando ele vier, ele vai. Ele... Eu conto. Seis. Pronto. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto. Uma parte, bem dizer, quase pronta. Não vou fazer direto. Vou fazer separadamente. Puxo bastante. Puxo bastante. Deixa eu ver se eu consigo passar com ela novamente. Pra me auxiliar. Eu vou tentar. Porque senão não tem problema não. Mas eu tô aqui, eu tô preferindo passar. Passou. Passou. Que linda. Agora só pegar meu alicate aqui. Pronto. Que aí eu deixo ela bem firme. Ó. Bem firmezinha, né? E dou meus pontinhos aqui. Pra terminar logo a peça. Pronto. Lá vai ficar assim. Mesmo processo nós vamos fazer com a outra. Eu tô na paz, hein? Eu tô na calmaria. Tô tranquilérrima. Ó. 1, 2, 3, 4. As meninas vão falar assim. Nenê, que meleca de vídeo esse. Tá me dando até sono. A mim também. Eu tô tão lerda que tá me dando até sono. Vai. 4, ó. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Eu acho que às vezes é bom eu falar umas besteiras pra ver se acorda esse povo. Eu, hein? Dá não. Pra ficar nessa lerdeira. Ah, vai. Trabalhei o dia inteiro, gente. Vocês não sabem a minha correria. Minha vida não se resume em fazer só laço, não. Pelo amor de Deus. Vocês vissem a minha sala. Eu já tava com medo de morar na minha própria casa. Já acordei, lavei louça. Limpei. Limpei não, né? Dei um jeitinho no quarto, né? Estendi a roupa de cama. E tirei merda de gato. Estendi roupa. Já fiz uma costelinha, amiga, na pressão também. Qualquer coisa pode vir comer aqui em casa. Ó. Puxei bem. E vou dar aquela finalizada básica também, rápido. Pronto. Ah, tô devendo mais laço. Por mim, eu faria outro laço ainda hoje. Mas o que me mata... Essa meleca dessa conexão dá oi. Hashtag oi. Melhora a minha internet, o filha da mãe. Dá até raiva. Vamos lá. Elas têm que ficar bem rentezinha aqui. Aí, eu endireito tudo. Vou endireitando até fazer o encaixe. Porque, às vezes, acaba... Quando a gente pega e taca fogo, essa meleca também fica dura. Mas é obrigada a tacar fogo, tá? Pra não desfiar. Ai, cai não, filha. Ó, já tá começando a dar toque. Vamos lá. Vamos tacar de cola quente. Vou fazer isso aqui, ó. Deixa ficar até queimar. Isso aqui vai sobressair mais ao marrom. O marromzinho. Aqui, ó. Olha, quando eu bucei, vou bucejar. Todo mundo vai bucejar junto comigo. Quer ver, ó? Todo mundo vai bucejar junto comigo. É assim mesmo. Eu não posso ver ninguém abrir na boca, gente. Porque eu abro a minha também. Entendeu? Agora, eu tenho que lembrar qual foi o lado que eu abri. O lado que eu abri o laço. Peraí, gente. Vamos lá. Aqui, ó. Pega um ladinho, abre. Tá? Esse eu abri pra cá. E esse aqui, eu acho que eu tenho que abrir pra cá. Calma aí. Calma que eu sou meio alisada nos parangolés. Isso, ó. Você puxa pra um lado. E puxa pro outro. Tá vendo que ele fica um pouco tortinho aqui, tá? Mas é normal mesmo dele. Bom, se você quiser, você já pode terminar o laço aqui. Porque também já dá um laço. Mas não. A alisada aqui, simplesmente esquece de pegar a parte de cima do laço pra tá fazendo. Peraí, deixa eu cortar logo, só pra não demorar. Pronto. Lá fui eu cortar o negócio, ó. 19 centímetros, mas aí o tamanho é que você que escolhe, tá? Tem umas pontas. Você pode estar fazendo o nozinho duplo, né? Botando uma fita com a outra. Eu acho que tá bom. E ouça num só, pra economizar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazendo isso aqui. Tu quer o Júlia? Oi, Júlia. Quero comer. Porque tá morrendo de fome? Gente, a Júlia quer comer. Ela tá morrendo de fome. Coitada da criança. Faz isso não. Eu tô gravando. Então, para a gente rir de mim. Tem que rir. Peraí, gente. É rapidinho. Daqui a pouco eu dou comida pra ela. Bom, vou pegar o bico de pato aqui, ó. Pronto, começou o barulho. Bico de pato. Só um minuto. Bico de pato. Cola aqui. Júlia, para. Isso aí é feio. Então, vamos lá comer. Vou te dar uma costelinha com farofinha. Não, eu quero costela. Tu quer o quê? Quero comer. Bom, aqui, olha só. Vocês podem pegar. Bota do jeito que... Agora eu vou te entregar pro conselho tutelar. Pode parar de palhaçada. Olha só, balançando a minha câmera. Todo mundo vai se machucar do outro lado. Eu, hein? Mentira? Se machuca assim. Mentira? Ó, aqui... Ninguém se machuca na câmera. Se machuca assim. Aqui vocês podem colocar o lacinho assim. Ou o lacinho assim. Tô pensando. Vou botar o lacinho assim, tá? Aqui, ó. Só vou colar esse lacinho aqui e vou... Eu vou dar um negocinho pra ela comer aqui rapidinho. Pronto. Deixa ele colar. Enquanto cola, eu vou lá rapidinho alimentar a lombrega da Júlia. Porque a Júlia deve estar cheia de verme. Gente, é um lacinho simples. Mas é um lacinho bonitinho, tá? Vai logo, vai logo, vai logo. Gente, eu não posso nem fazer um vídeo. Eu tô com pressa. Então, enquanto a gente tá secando, eu já volto. Pera aí. É difícil agradar todo mundo, hein? Fiz costela. A outra quer miojo. Eu, hein? Agora eu vou fazer só esse acabamento aqui. Eu acho que eu vou fazer uma parada diferente das outras. Tá dando crise. Crise do miojo. Miojo faz mal, gente. Adoro miojo. Miojo faz mal. Ó. Deixa eu secar. Bonitinho. Só vou dar uma voltinha porque eu acho que eu vou fazer um outro treco aqui em cima. Não vou nem botar brilho. Olha eu com pena de... De tá usando meus pingentes. Eu tenho que parar com essa mania, Janaína. Já tá ficando chato. Ó, a outra dando crise. Vou entregar pro pai. Deixa eu ver entregar pro pai. Essa criança não dá, não. Pronto. A minha vantagem é de afogar num tanque cheio d'água. Meu Deus do céu. Pronto. Aí aqui eu vou fazer diferente, tá? Vamos ver se vai ficar bonitinho. Eu vou pegar essa fita aqui, né? Número nove. Tá vendo? Vai ficar diferente dessas. Eu vou dobrar assim. E assim. Gente, esse negócio não tem nem como eu dar contagem. Não. Porque eu sou lisada. Eu faço no odômetro mesmo. É que nem um nozinho. Tá? Eu tô afim de fazer diferente essa. Eu só faço isso aqui, ó. Pra ver mais ou menos o tamanho que eu preciso. Vou cortar aqui. Se por um acaso me sobrar, eu vou lá e corto. Faço ao contrário aqui também, ó. Pra ficar assim, né? Vamos lá. Deixa eu botar direito. Tem coisas que eu sou meio adesada. Vamos ver se vai dar certo. Se não der problema. Aqui. Vamos botar aqui, ó. Cola aqui. Gente, a Julia tá me estressando. Segura aqui. Pronto. Aí eu pego aqui. Botei assim, né? Vou botar do lado do contrário. Estou filmando. Pronto. Assim. Isso mesmo que eu quero. Segura aqui. Abro. Ó. E termino aqui. Vai sobrar um pouquinho? Vai. Pouca coisa. Aí eu tiro o excesso. Ui. Corto aqui. Quem tiver a etiquetinha, pode tá tacando etiqueta. Não sei o que foi isso aqui não. Mas tudo bem. Aí eu venho com o spray de cabelo, porque ainda não tá pronto. E a questão de arrumar. Isso aqui me lembrou o desenho dos ursinhos. Ah, gente. Se vocês quiserem colocar... É... Como é que fala? O brilho pode botar. Tá. Eu cismei de mudar. Vocês tá vendo que a minha luz tá mudando de lugar, né? Porque a Júlia cismou de me perturbar uma hora dessa. Ai, não dá certo. Dei comida assim, senhora. A tua comida eu não gosto. Ah, não gosto. Você não gosta de comer nada. Você gosta de comer besteira. Eu quero comer... Mais uma vez. Você quer ver você apanhar ao vivo pra todo mundo ver? E ainda mostro. Tua bunda roxa. E a tua também. Ah, eu, hein? É claro não. Não me oferece nada. Não vou vir aqui. E aqui essas pontas eu vou virando. Tá? Pra parecer o marronzinho. Ah, gente. Eu também gostei. Tá? Se quiser botar pérolazinho também. Se quiser jogar o ursinho também. Pode, né? Porque essa cor lembra o ursinho. É um laço... Não é um laço assim, facílimo de fazer não. Mas também não é tão complicado, tá? Mas eu gostei também muito desse rosinha aqui. É... Se você quiser um caimento legal. Só jogar ele pra trás. Assim, ó. Faz assim. E bota na cabeça da criança. Tá? Que ele vai fazer esse caimento aqui muito bonitinho. Tá bom? Esse aqui eu já fiz mais simplesinho. Mas espero... É só pra você terem mais ideias mesmo do que vocês estão fazendo. Tá bom? Um grande beijo. Fico com Deus. Qualquer coisa, compartilha. Deixe seu like. Me segue lá no meu Instagram. Janaina Gonçalves MBK. Beijo. Fui. E aí... E aí...